Investimento não é essa coisa mágica que muitas vezes as pessoas querem vender, que é... Olá, eu sou a Suzana Nuno, como eu vou? Como você vai? Eu já ouvi de todo tipo de pessoa, gente que tem dinheiro, gente que não tem dinheiro, dizendo que não consegue comprar carro sem financiar. Só que financiamento é algo que quase nunca compensa, tem só alguns casos raros que compensa e eu vou falar deles mais para o final do vídeo. Mas hoje, o que eu vou explicar aqui é como você parar de financiar carro. No caso, você tem o seu financiamento hoje e os próximos carros você conseguir se livrar do maldito financiamento. Aqui no Como Eu Vou eu falo de carro, moto, bicicleta e tudo que leva a gente de um lugar para o outro para ficar mais fácil de você escolher o que funciona para você. Se você gosta desse assunto, se inscreve aqui no canal e deixa um joinha para poder acompanhar. Algo importante aqui, esse não é um método fácil. Não é um método milagroso de você nunca mais financiar carro. Não, esse aqui é um método difícil, só que é um método que funciona. E se você hoje já consegue pagar um financiamento, você vai conseguir fazer o que eu vou falar aqui para você conseguir se livrar de financiamento para sempre. Vamos começar aqui pelo passo 1. Primeiro, você tem que ter um veículo quitado. E esse veículo pode ser o que você quiser. Esse veículo pode ser uma bicicleta, pode ser uma moto. Ou então você pode fazer que nem eu faço. Meu carro é 2014. Você precisa de um ponto de partida em que você está sem dívida. O importante desse passo 1 é você se livrar da dívida. Agora, como esse aqui é um vídeo de você parar de financiar e não de como você quitar um financiamento, eu não vou entrar no mérito de como você quitar um financiamento que você já tem. Isso tem bastante vídeos por aí na internet já explicando. Então eu vou explicar deste ponto em diante o que você faz a partir que você já está sem dívida. E aí você foi lá, seguiu as dicas, quitou o veículo. E é isso! Comemore, porque isso é uma coisa difícil de fazer. Não é trivial, não. E aí, uma vez que já está quitado sem dívida, a gente pode ir para o passo 2. Passo 2. Programa uma aplicação automática no mesmo valor do financiamento. Depois de você já ter pago essas 20, 30, 40, 60 parcelas de financiamento, você já se acostumou a não ter esse dinheiro do financiamento. Afinal, você tinha que pagar ele para o carro todo mês. Então, é um momento ideal para você começar a guardar esse dinheiro. Imediatamente quando você parou de pagar o financiamento, pega esse dinheiro e coloca automaticamente para ele sair da sua conta. E coloca ele para ir em alguma aplicação que você não mexe. O objetivo aqui é fazer de conta que você ainda está pagando o financiamento, para você não contar que você tem aquele dinheiro. E aí a gente faz isso aqui porque no lugar de você pegar esse dinheiro e estar dando para o banco, você vai estar dando esse dinheiro para você mesmo. Você está emprestando dinheiro para o seu eu do futuro conseguir fazer a compra. Então, se você estava pagando 1.500 reais por mês de financiamento, você simplesmente faz uma aplicação automática para guardar e esconder de você esses 1.500 reais. Agora, um ponto importante aqui é você não se preocupar de início com o investimento. Mas por quê? Bem, pensa que você acabou de fazer 18 anos e de repente você pode começar a beber de verdade. E aí você vai começar fazendo um coquetel super complicado? Não. Você começa pelo simples. Passo 3, você vai pensar no seu próximo carro. E aí você vai pensar no próximo carro porque, primeiro, é bom você ter um objetivo, uma meta. Ajuda a nossa cabeça a funcionar melhor. E segundo, porque afinal o carro e o veículo que você acabou de ter quitado não vai ficar contigo para sempre. A não ser, é claro, que você tenha comprado um Maré Turbo, por exemplo. Passo 4, chegou a hora de fazer conta. A gente precisa descobrir o quanto que a gente vai conseguir vender esse carro que a gente tem hoje mais ou menos ali daqui a um tempo para a gente conseguir entender o quanto de dinheiro a gente realmente vai ter que guardar. E, consequentemente, quanto tempo que a gente vai ter que guardar esse dinheiro. Vamos considerar aqui, por exemplo, que você quer que o próximo carro custe 100 mil reais. E aí hoje você tem um carro que vale 70. Então você vai pegar esse carro que vale 70 e você vai calcular a desvalorização desse carro. Se for um carro já usado, você sabe que hoje ele vale 70, o cálculo que você pode fazer, e que, assim, é uma simplificação, mas já ajuda bastante para você conseguir ter uma noção boa, é que ele vai desvalorizar em torno de 3% a cada 10 mil quilômetros. Então você vai pegar esse 70 mil e vai tirar 3% a cada 10 mil quilômetros que você se propõe a usar o carro. Se você vai rodar com ele ali, sei lá, uns 70 mil quilômetros ou alguma coisa assim, ele vai mais ou menos baixar de preço de 70 mil para 60 mil depois de um tempo. Então se você quer comprar um carro de 100 mil e você vai conseguir vender o seu carro atual por 60 mil, o que você vai precisar? Guardar 40 mil. É claro que essa é uma simplificação. A gente não está considerando uma série de coisas de inflação, de tempo desse dinheiro. Tem um monte de variáveis que a gente não está considerando. Só que essas variáveis, elas são muito variáveis, elas mudam muito de um carro para o outro. Então geralmente não compensa a gente adicionar isso no cálculo, porque vai dar uma complexidade maior que não vai deixar tão mais preciso assim o nosso cálculo. Então além de mais fácil, muitas vezes meio que dá na mesma a gente considerar todas essas coisas e a gente não considerar. Então por isso, para esse ponto de partida, a melhor coisa que a gente faz é fazer o básico. Então calcula bem básico mesmo. Carro de 70 mil vai desvalorizar até 60 mil. Eu vou querer o meu próximo carro de 100 mil, preciso guardar 40. Então você vai guardar 40 mil nos próximos tempos. Se você estava pagando ali 1.500 reais por mês de financiamento, você depois de um tempo vai conseguir juntar esses 40 mil reais. Se você fosse financiar esses 40 mil reais, você ia ter que pagar esses 1.500 reais por mais tempo, por causa das taxas de juros. O próximo passo é, bem, esperar. Você vai ter que juntar um dinheiro. E aí nesse tempo que você vai esperar e você calculou, você vai ter que esperar ali, sei lá, 20 meses, 30 meses. Esse é o tempo que você vai ter para você poder aprender onde você vai investir esse dinheiro. Não precisa ficar com pressa de, nossa, eu preciso já no primeiro mês ter certeza onde é que eu vou investir tudo. Não. Vai com calma. Muita gente fala sobre a mágica dos juros compostos, mas pouca gente fala que o juro composto realmente faz diferença depois que já tem determinada quantidade de dinheiro lá dentro. Ainda assim, o dinheiro que você gera de investimento é menor do que muita gente gostaria de acreditar. Investimento não é essa coisa mágica que muitas vezes as pessoas querem vender, que é. E aí durante esse seu estudo de investimento, o importante é você pensar que é bom você não perder esse dinheiro que você vai estar investindo. Então, investe com sabedoria, estuda bastante o que você precisa fazer no seu caso, vai com calma, justamente para conseguir fazer uma carteira de investimento que faça sentido para você. Mas, olha, se você colocar tudo em poupança, ainda assim vai estar melhor do que se você estiver pagando financiamento. E aí depois de um tempo você conseguiu chegar onde você pretendia, você conseguiu guardar o dinheiro que você queria. Ótimo. Então agora vamos para o passo 6. Passo 6 é vamos começar a procurar o carro que você realmente vai comprar. E aí o ideal é que esse carro seja um pouquinho mais barato do que aquele preço que você tinha guardado. É sempre bom ter um pouco de dinheiro sobrando ali quando você compra carro, caso você precise fazer uma manutenção, você talvez vai precisar instalar um insufilme. Não é legal comprar carro com o dinheiro justinho ali, que você tem certeza que aquele carro você guardou 60 e o carro custa 60. Muito arriscado. Melhor você ter uma gordura ali, né? Se o carro custa 60, coloca uns 65. Se o carro custa 100, deixa uns 110. Coloca uns 10% de dinheiro ali justamente para você depois não ficar com a corda no pescoço em caso você tenha ali algum imprevisto, alguma coisa que precisa ser feita. E depois de você encontrar o carro e você ter aquela margem de segurança de dinheiro guardado, agora a gente pode ir para o passo 7. O que você vai fazer agora? Você vai negociar o carro como uma pessoa que negocia carro à vista. Agora a gente chegou aqui na cereja do bolo. Geralmente quando você financia, você tem muito pouco poder de negociação, porque o rendedor quer demorar para receber aquele dinheiro, tem toda uma burocracia em volta, tem toda uma análise de crédito. Agora, quando você compra carro à vista, não tem nada disso. Você simplesmente vai lá, faz um pix para o cara e sai com o carro na mesma semana. Por isso, quando você está comprando carro à vista, você tem muito mais poder para conseguir negociar um desconto. Você pode chegar no final do mês ali na concessionária, naquele momento que o cara está desesperado para conseguir bater uma meta, você chegar para o cara e falar cara, eu quero comprar um carro, vai faltar só ele te dar um abraço, ele vai ficar super feliz e ele vai muitas vezes te dar uns pontos. Ou então, pode ser que ele não necessariamente tenha um desconto, mas você consegue negociar um acessório, você consegue negociar um papete grátis, um frete grátis, um protetor de cartas. Então, quando você compra um carro desse jeito, você não só não paga o dinheiro do financiamento do banco, você não paga juros desse dinheiro, mas você também consegue negociar desconto na hora que você compra o carro. Então, você compra carro mais barato. Para o cara que está vendendo o carro, faz muita diferença ele receber o dinheiro no dia. Então, ele vai te dar um desconto. E aí, passo oito. Você comprou o carro? Então, agora é hora de começar de novo. Você vai calcular quanto você é o herdeiro de financiamento. Você vai calcular quanto vai ser a depreciação desse carro que você acabou de comprar. E aí, você vai guardar esse dinheiro durante os próximos anos. Então, o que a gente está fazendo aqui é inverter a lógica do financiamento. No lugar de você comprar o carro e pagar, você vai pagar e depois comprar o carro. E esse fato de você pagar e depois comprar o carro, faz com que você consiga gastar muito menos dinheiro durante todo esse processo. É difícil? É, só que eu acho que pessoas que pagam financiamento conseguem fazer isso. Você já paga financiamento para o banco? Por que você não conseguiria pagar um financiamento para você mesmo? E financiamento de carro é um negócio que é um tanto sacanagem. Porque as taxas são bem altas. E o pessoal pega você muito pelo sonho. Pega muito do tipo, você precisa de um carro novo agora. E aí, fica com essa aura de status em volta do carro. Não é à toa que muitas montadoras estão abrindo os próprios bancos. Porque muitas vezes, eles te vender um carro financiado dá mais dinheiro para eles do que eles te venderem um carro. Imagina só, para fazer um carro, dá trabalho. Os caras têm que produzir todo o carro. Agora, para fazer um financiamento, ele só precisa ter o dinheiro. Praticamente não tem nenhum trabalho dele te realmente emprestar esse dinheiro. Para ele é muito mais tranquilo. Então, o bom mesmo com um carro é a gente pensar que o carro é que nem uma televisão, é igual uma geladeira. Você compra e aí você usa para o que você precisa. E aquilo precisa atender o que você precisa. E aí, você pode querer um novo? Claro. O importante é você acabar perdendo toda a sua vida financeira por causa disso. Não vale a pena. Mas em que casos compensa você fazer um financiamento? Tem alguns casos que compensam, tá? Mas quais são os casos em que financiamento de carro pode valer a pena? Eu penso aqui em dois casos. Pode ser que tenha um mais. E aí, se tiver mais, você escreve aqui embaixo nos comentários. O primeiro deles é quando você prevê que vai ter um aumento muito grande de carro logo em breve. Por exemplo, no final do ano passado, eu fiz um vídeo a respeito de carro subir de preço. E foi batata. Subiu de preço pra caramba logo depois. Se alguém tivesse ali faltando 10%, 20% do valor do carro e já quisesse comprar naquela época, tava valendo comprar. Porque afinal, o carro subiu muito de preço de lá pra cá. E aí, nesse meio tempo, valeu a pena o preço do financiamento versus o preço que o carro subiu. O financiamento numa situação dessa serve pra ancorar o preço. Só que é muito difícil você conseguir ver uma movimentação de mercado dessa. Então, não dá muito pra contar com essa estratégia sempre. Às vezes você vai conseguir ver, às vezes não. A segunda situação que eu vejo que o financiamento pode sim ser muito vantajoso, é quando a pessoa tem muito dinheiro guardado. Seja em ativos, seja em investimentos. Porque num caso desse, pro banco poder te emprestar dinheiro, ele vai te emprestar numa taxa muito baixa. Porque já que ele sabe que você tem o dinheiro pra poder pagar ele a hora que quiser, o risco desse financiamento pro banco fica praticamente nulo. Então, a taxa cai muito. Numa situação dessa, pode ser que a taxa do financiamento fique menor do que a taxa que você conseguiria no investimento. Quando a gente tá falando de valor muito, muito alto, o banco te emprestar dinheiro é praticamente risco zero. Mas o investimento tem um determinado risco. Então, a gente acaba invertendo um pouco a lógica. E aí, nesse caso, muitas vezes compensa você pegar o dinheiro emprestado ao invés de você gastar o dinheiro que você tem. Mas isso só acontece em grandes fortunas. Grandes mesmo. Muitos milhões de reais. E eu acho que não é a maioria da população que vai ter acesso a esse tipo de método. E bem, projêncio, se você gostou do que você viu por aqui, deixa seu joinha e se inscreve aqui no canal, que eu vou ficar muito feliz de te ver aqui de novo. Um abraço e tchau, tchau.